Nesse vídeo eu vou te mostrar os melhores investimentos pré-fixados no mercado, os melhores da renda fixa, e pra falar a verdade, essa semana nós temos taxas melhores do que na semana passada. E isso por conta de um acontecimento que eu vou explicar pra você já já. Fala seus ricos! Bom, e se você tá me vendo aqui pela primeira vez, meu nome é Marco Antônio e você está no canal que te deixa cada dia mais rico. E antes de eu dar sequência no conteúdo do vídeo, já deixa o seu gostei, se inscreve no canal e ative as notificações porque dessa forma você me ajuda a continuar com esse trabalho. E antes de eu de fato começar a falar sobre esses investimentos, primeiramente alguns esclarecimentos essenciais. O primeiro deles é que esse vídeo não é de forma alguma uma recomendação de investimentos. Cada pessoa deve investir com base no seu perfil de risco e com base na sua estratégia de investimentos. Outro esclarecimento é que as taxas que eu vou mostrar nesse vídeo podem não necessariamente ser as mesmas taxas que você vai ver nos respectivos bancos, nas instituições que eu vou mostrar aqui, quando você for conferir essas taxas. Porque as taxas dos títulos variam constantemente com base em uma maior ou menor percepção de risco pelo mercado. E um terceiro ponto aqui não é nem um esclarecimento e sim uma explicação, que é uma diferença sobre CDBs e LCIs ou LCAs. Se você não sabe, tanto o CDB quanto a LCI ou LCA são investimentos emitidos por bancos. Só que são investimentos diferentes, porque no CDB você tem a incidência do imposto de renda, que faz com que a sua rentabilidade líquida seja menor do que a sua rentabilidade bruta. Já em uma LCI ou em uma LCA, por serem setores que beneficiam a sociedade, a LCI é um dinheiro captado para ser destinado para o setor imobiliário e a LCA é um dinheiro captado para ser destinado para o setor do agronegócio, o governo dá uma isenção fiscal para esses investimentos. Então para os bancos é mais interessante devido a uma menor rentabilidade que eles podem pagar e que mesmo assim para nós investidores acaba sendo um investimento melhor do que se fosse um CDB. E se você não sabe de fato como comparar essas rentabilidades entre um CDB ou uma LCI e uma LCA, você não sabe qual de fato renderia mais, porque às vezes você tem um CDB prefixado e uma LCI ou LCA e PCA a mais, e aí você não sabe fazer essa comparação de rentabilidade para saber qual seria mais interessante, aqui na descrição do vídeo vai ter a minha planilha de investimentos, lá é uma planilha de controle financeiro bem simples, e depois de sete dias após você adquirir a planilha, libera para você a parte de calculadoras financeiras, onde você pode calcular todos esses tipos de CDBs, LCIs, LCAs, tem tesouro direto também, tem poupança, e a planilha mostra lado a lado as rentabilidades e qual de fato renderia mais. Então se você quiser adquirir essa planilha, vem aqui embaixo na descrição do vídeo. E aí bem no comecinho do vídeo eu falei que as taxas dessa semana, dos títulos de renda fixa, estão maiores do que na semana passada. E por que isso aconteceu, né? Porque houve um pronunciamento do nosso próximo presidente, Luiz Inácio Lula da Silva, onde ele falou algumas coisas que iam contra um pouco da responsabilidade fiscal, e o mercado não viu isso de forma positiva. Tanto que no dia do pronunciamento, as taxas dos títulos do tesouro direto subiram muito, porque existia uma maior percepção de risco para o futuro, por conta de uma possível maior irresponsabilidade fiscal. E eu até fiz um investimento em um título IPCA+, do tesouro direto, 2026. Eu até mostrei no Instagram, né? E o porquê que eu fiz aquele movimento. Inclusive, se você não me segue, me segue lá, arroba marcoantônio__invest. Mas aí nós tivemos esse pronunciamento que gerou para o mercado uma maior percepção de risco, que fez com que as taxas do tesouro direto subissem. E qual é a influência das taxas do tesouro direto com as taxas dos investimentos de renda fixa de outras instituições? Quando você coloca em uma balança de risco, você tem bancos e você tem, por exemplo, o governo nessa situação. Bancos emitindo títulos de renda fixa, e o governo emitindo os títulos do tesouro direto. O que você considera mais seguro? O próprio governo, que detém a máquina de imprimir dinheiro? Ou um banco, que é simplesmente uma empresa? Logicamente, os bancos são mais arriscados do que o próprio governo nessa percepção. E por esse motivo, os bancos tendem a sempre terem uma rentabilidade nos seus investimentos de renda fixa maior do que os títulos do tesouro direto. E por esse motivo, quando as taxas do tesouro direto subiram, você teve títulos de renda fixa aumentando as suas rentabilidades. Tanto que no banco da Ecoval, que é um dos bancos que eu uso para os meus investimentos em renda fixa, eu fiz um post no Instagram mostrando na manhã do dia seguinte as taxas que estavam disponíveis. E eram taxas muito altas, tinha LCA de 13,85%. Então, essa semana nós temos taxas em renda fixa, de modo geral, maiores do que na semana passada por conta dessa maior percepção de risco e por conta da subida das taxas do tesouro direto. Então, agora eu vou te mostrar todos os investimentos prefixados que eu selecionei aqui. Eu não escolhi todas as instituições do mercado, até porque isso seria impossível. Mas eu peguei várias instituições, todas elas instituições boas, instituições de renome ou que tem pelo menos um grande banco por trás, que passa uma certa segurança, que tem um bom tempo de mercado. E não se preocupe se você não souber comparar as rentabilidades. Ao final do vídeo vai ter uma tabela mostrando qual de fato renderia mais. E vai ter uma simulação de R$10.000 investido em cada um desses investimentos até o vencimento. E como prometido em um vídeo recente, onde eu falei da oportunidade nos investimentos prefixados, vocês pediram esse vídeo para trazer os investimentos prefixados. E eu peguei os melhores investimentos prefixados de prazos de 1 a 5 anos. E para prazos mais curtos, normalmente você vai ter muitos investimentos. E para prazos mais longos, você tende a ter menos investimentos. E a tendência é que como nós estamos com uma taxa de juros alta nesse momento, e a expectativa é que ela caia nos próximos anos, para frente você tem taxas menores. O que vai até contra uma ideia de que quanto maior o prazo de investimento, maior tende a ser o retorno prometido. Só que nesse caso, como estamos falando de um prefixado, isso não acontece. Porque é um grande risco para as instituições emitirem um prefixado, que pode ser muito melhor do que as taxas disponibilizadas daqui a alguns anos. Então por esse motivo, elas tendem a abaixar as taxas conforme o tempo passa, como você vai conferir agora. Mas aí no prazo de um ano, nós temos no C6 Bank um CDB prefixado de 15,3% ao ano, com investimento mínimo de R$100. Temos também no Banco da Ecoval uma LCA prefixada de 13,85% ao ano, com investimento mínimo de R$10 mil, que foi a LCA que eu falei anteriormente. Talvez ela não se encontre mais disponível, e na verdade no Banco da Ecoval as melhores LCIs ou LCA's se encontram a partir das 8 horas da manhã, e posteriormente a isso elas acabam sumindo, porque são rentabilidades bem interessantes. E no da Ecoval, se você não sabe, ele é um banco que já existe há bastante tempo, eu fiz um vídeo explicando em detalhes quem é o Banco da Ecoval, se vale a pena ou não você usar ele, e tudo que ele disponibiliza dentro do aplicativo. Vou estar deixando esse vídeo aqui em cima para você. E nele existe uma campanha de indicação onde você recebe R$100 de bônus. Basta você abrir conta com o meu código de indicação, os detalhes vão estar aqui embaixo na descrição do vídeo. E após abrir a conta, você investe R$10 mil ou mais, e permanece investido por 90 dias. Anteriormente era de 30 dias o prazo que você deveria deixar o dinheiro investido, mas esse prazo subiu para 90 dias. E pode ser em qualquer investimento, até mesmo no CDB de liquidez diária. Caso você precise do dinheiro, você pode tirar. Mas lembrando que, para receber o bônus de R$100, tem que deixar por pelo menos 90 dias. E ele é um banco que normalmente tem excelentes opções de renda fixa. E ainda no Banco da Ecoval, nós temos um CDB pré-fixado de 14% ao ano, com investimento mínimo de R$1.000. No Banco Inter, nós temos um CDB pré-fixado de 12,5% ao ano, com investimento mínimo de R$50. No Sofisa Direto, nós temos um CDB pré-fixado de 13,9% ao ano, com investimento mínimo de apenas R$1. E no PagBank, nós temos um CDB pré-fixado de 11,61% ao ano, com investimento mínimo de R$500. Particularmente, é uma rentabilidade muito baixa. E, em hipótese alguma, faz sentido você investir nele. Existem opções muito melhores. Até mesmo o Tesouro Direto seria melhor do que esse. No prazo de dois anos, nós temos no C6 Bank, um CDB pré-fixado de 14,6% ao ano, com investimento mínimo de R$100. No Banco da Ecoval, uma LCA pré-fixada de 14,05% ao ano, com investimento mínimo de R$10.000. Temos ainda no Banco da Ecoval, um CDB pré-fixado de 13,25% ao ano, com investimento mínimo de R$1.000. E como estamos falando de um prazo maior, a tendência é que, como nós temos uma perspectiva de futuro de taxa de juros mais baixa, as taxas prometidas pré-fixadas tendem a ser mais baixas. O que, como eu falei, vai contra a ideia de que, quanto maior o prazo que você deixar o dinheiro investido, maior tende a ser o retorno. No Banco Inter, nós temos um CDB pré-fixado de 11,8% ao ano, com investimento mínimo de R$50. E no Sofisa Direto, eu encontrei um CDB pré-fixado de 13,8% ao ano, com investimento mínimo de R$1. E não se preocupe, eu não estou falando na ordem, apenas te mostrando os investimentos, para você entender onde que você encontra esses investimentos. Mas, ao final do vídeo, vai ter uma tabela comparativa, com um determinado valor investido, de R$10.000, quanto que esses R$10.000 viraria no vencimento. Então, você não precisa se preocupar com isso, que vai estar tudo de forma organizada para você. No prazo de três anos, os melhores investimentos pré-fixados que eu encontrei, foi no C6 Bank, um CDB pré-fixado de 14,5% ao ano, com investimento mínimo de R$100. Eu encontrei também no Banco da Ecoval, um CDB pré-fixado de 13,20% ao ano, com investimento mínimo de R$1.000. No Banco Inter, um CDB pré-fixado de 11,6% ao ano, com investimento mínimo de R$50. E no Sofisa Direto, um CDB pré-fixado de 13,8% ao ano, com investimento mínimo de R$1.000. E a tendência é que, quanto maior o prazo, menos investimentos sejam disponibilizados, já que é mais incerto o que pode acontecer. E você também deveria tomar cuidado, ao fazer investimentos pré-fixados, para prazos mais longos, já que, em um cenário de inflação mais alta, você não estaria protegido nessa situação. O seu dinheiro até cresceria, mas o seu poder de compra seria perdido. E quando olhamos para o Brasil, um país que tem, historicamente, uma inflação elevada, particularmente, eu acredito que não faz muito sentido investir em pré-fixados de médio ou até de longo prazo. Nesse caso, eu prefiro os investimentos IPCA+, que são os investimentos atrelados à inflação. Para o prazo de 4 anos, nós temos no C6 Banking, um CDB pré-fixado de 14,5% ao ano, com investimento mínimo de R$100. No Banco da Ecoval, temos um CDB pré-fixado de 13,20% ao ano, com investimento mínimo de R$1.000. E no Sofisa Direto, temos um CDB pré-fixado de 13,8% ao ano, com investimento mínimo de R$1 apenas. E dessas instituições que eu selecionei no vídeo, só tem duas que têm investimentos para o prazo de 5 anos, investimentos pré-fixados. Que é o C6 Bank, com um CDB pré-fixado de 14,5% ao ano, com investimento mínimo de R$100. E o Sofisa Direto, com um CDB pré-fixado de 13,8% ao ano, com investimento mínimo de apenas R$1. Lembrando que o Sofisa Direto está com a campanha do Indique e Ganhe em Dobro, dos dias 16 de novembro até o dia 21 de novembro de 2022. Onde, abrindo conta com o meu código de indicação e investindo R$1.000 ou mais em investimentos com prazo de resgate mínimo maior do que dois meses, você recebe R$100 de bonificação. Os detalhes dessa campanha vão estar nesse vídeo aqui em cima e o link também vai estar aqui embaixo na descrição. E, obviamente, não tem como eu trazer para você todos os investimentos pré-fixados e todos os melhores, de fato. Até porque as melhores rentabilidades tendem a conter um maior risco embutido. Tanto que instituições que têm uma saúde financeira duvidosa ou então que registram prejuízos costumam ter rentabilidades melhores. Mas para não gerar dor de cabeça para você, caso você faça um investimento em uma dessas instituições, eu prefiro não citar no vídeo esse tipo de instituição. E quando eu cito, normalmente eu falo que é uma instituição com saúde financeira duvidosa, muitas vezes que registra prejuízos e que você corre um sério risco, mesmo tendo a segurança do FGC. E com isso eu vou ficando por aqui. Deixa o seu gostei, se inscreve no canal, ative as notificações e até o próximo vídeo.